A cerimônia para sancionar a lei que aprova a criação do programa Bolsa Nanuque foi realizada na manhã da última terça-feira na sede da Assistência Social do município. Participaram do evento solene, além do prefeito municipal de Nanuque, Nidia Alves de Brito, as secretárias municipais de Assistência Social, de Saúde e de Educação, assessores, assistentes sociais e alguns vereadores. Através do Bolsa Nanuque, cada família cadastrada pela Assistência Social vai receber uma ajuda de custo mensalmente no valor de 50 reais. Segundo o prefeito, o benefício a princípio será destinado a 300 famílias, chegando a até mil famílias até o fim do ano de 2012. Então eu fico muito feliz de ter sancionado, de ter encaminhado esse projeto da Câmara, a Câmara parceira e a secretaria vai fazer o cadastro. Cada pessoa que for cadastrada vai receber, não através de uma cesta básica que vai ser entregada, cada família vai receber um cartão magnético e todo dia, ainda estamos por definir, dia 5 de cada mês, a partir de maio, a família vai lá e o dinheiro estará depositado em nome daquela família. Olha que coisa decente, sem politicagem, sem qualquer outra conotação de caráter político. É um programa onde o governo, o prefeito procura resgatar a dignidade das famílias carentas do nosso município. Para esse ano nós vamos alcançar 500 famílias que vão receber a importância de 50 reais por mês. E para o ano que vem, o projeto que nós encaminhamos foi aprovado para mil famílias em anos seguintes. Então esse ano nós vamos suspender aí uma faixa de 25 mil reais por mês e ano que vem 50 mil reais por mês. Se você multiplicar, nesse período você vai ver que nós vamos atingir mais de 600, 700, 800 mil reais nesse período e seguintes que virão. O benefício será destinado a famílias de baixa renda que não são atendidas por outros programas sociais. A assistência social vai estar fazendo um estudo técnico para saber quem se enquadra no perfil do beneficiado. Onde nós vamos estar aqui, no futuro bem próximo, já entregando o cartão magnético inicialmente para 300 famílias, onde receberão uma ajuda de 50 reais para amenizar a sua fome, amenizar as suas necessidades materiais. E na certeza que muitos outros projetos acontecerão em prol dessas famílias que estão à margem da nossa sociedade e se encontram em vulnerabilidade social. O projeto de lei de criação do programa Bolsa Nanuque foi votado e aprovado na reunião da Câmara da última terça-feira, dia 22 de março. A reunião foi extraordinária. Os sete vereadores presentes votaram a favor da criação do programa. É um grande acontecimento a Câmara Municipal, estando junto com o desenvolvimento da nossa cidade, onde nós aprovamos a Bolsa Nanuque, onde vai ser beneficiado inicialmente 300 pessoas, até o final do ano, 500, e até o final do ano que vem vai passar para mil pessoas. Então só pessoas carentes, vereador, prefeito, ninguém vai indicar ninguém. Quem vai escolher essas pessoas é a ação social, que vai juntamente com as pessoas técnicas, olhar as famílias que realmente é carente, para que possa receber essa Bolsa Nanuque, que é uma coisa de grande valia para a nossa sociedade.